Mudou né, mas mudou Talvez a conta bancária, mas a personalidade própria sempre vai ser a mesma DJ Aladdin, o gênio dos bitch Estamos ficando um novo bem rico Minha joia é clara e uma lote na mesa eu empilho, tem mais Malandro é sempre quieto e objetivo Jamais vai se perder nas drogas, principalmente pros vice Hoje eu entendo, quem pode mais vai chorar menos Só lamento, quem desejou o fim caiu pelo tormento Um Bach na sua direção, a joga da Glock grita mais alto que o Hornetão E ela me fala bem, não vá se atrasar Quanto tempo sonhei em te visitar Mais tarde eu já sei onde vai terminar Dentro da Lamborghini Urus ela pede pra ficar Sei que cê me chama amor, quando quer vir transar Me pede por favor, mas eu não vou voltar Aspeta ela faz o caminho até a cama Ela acha que toca a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca Sei que cê me chama amor, quando quer vir transar Me pede por favor, mas eu não vou voltar Aspeta ela faz o caminho até a cama Ela acha que toca a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca E essas noites em clara iluminam o caminho Sei que cê me chama amor, quando quer vir transar Me pede por favor, mas eu não vou voltar Aspeta ela faz o caminho até a cama Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca Sei que cê me chama amor, quando quer vir transar Me pede por favor, mas eu não vou voltar Aspeta ela faz o caminho até a cama Ela acha que toca a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca DJ Aladim, o gênio dos beats Quando quer vir transar Me pede por favor, mas eu não vou voltar Aspeta ela faz o caminho até a cama